RKABICTO 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 Oi e oi pessoal! Aqui é o Matines para mais um vídeo! Bem pessoal, no vídeo de hoje estou aqui na Rocket League E antes de mais pessoal quero-vos desejar um grande ano novo porque estamos quase aí Quase ao ano de 2017 E pronto, nada melhor que entrar com o pé direito Seja aquilo que vocês tenham planeado Ou desejam para o 2017 Espero que se concretize E vou já ver se eu não me engano na palavra E bem, pessoal O que é que isto vai fazer aqui? Pois é, vamos começar aqui Digamos Modo competitivo, ok? Eu nunca joguei competitivo, pessoal Por isso, bora lá ver O que é que vai calhar daqui E pronto, é isso Ah, outra coisa, pessoal Eu não tive tempo de trocar de roupa, ok? Estou aqui com a minha farda Por isso, pá Espero que não levem mal, ok, pessoal? Pá, por todos vocês sabem onde é que eu ando Por isso Não há de ser, assim Tipo, grande cena, ok? Basicamente, estou a fazer anúncios deles Mas pronto Era para fazer um corte Olha, já nem faço corte, nem nada Bem, pessoal Antes de mais Eu nunca joguei competitivo Vai ser a minha pouca vez no competitivo Vinha por cima um contra um Vamos ver como é que corre isto Ok, pessoal? Ahn Ahn Sonics Ahn Ahn Aqui o primeiro Nice Not too bad, not too bad, ok? Not too bad, not too bad, ok? Not too bad, ok? Not too bad Not too bad, ok? E aí Ahn 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 Está lagarto? Tá, olha o que é que eu tenho a ver com isso Ahn Está adentro Uhuhuuu Apenas o seu primeiro competidor. Apenas o primeiro competidor. Apenas o seu primeiro competidor. Eu tenho um português. O Unix que é isto? O Unix é sério que eu custei a bola para aqui. O Unix é o Unix. Ai, Matinhas. Ai, a sério que eu falheste também. Ai, meu Deus. Toma! Lá dentro. Ai, não foi lá dentro. Men, não se inscrever, meu. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É o gol do meu. Vem, Matinhas. Vem, Matinhas. Bora! Lá dentro. Como é que escreve o rapazinho? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa. Vai falar com o rapazinho. Não, não. Ai, Jesus. Merda, vai ser o gol dele. Queolly. Queiro. Onde você está... No... Nathalens... Não, não. Vedo! Calma Matinis! Ah, caga tudo! Tuba lá dentro! Vai ser bem fácil, meu. Será que está no rank já? Eu vou marcar na própria, carasso. Tô com bem ping, mano. 204 ping, mano. Então também o gajo não aumenta. Não tem uma foto ao Google, mano. Tem uma foto ao Google, mano. O que é o f***? Liga a bufeira. Ai, carasso, este ganho. O Chaplin. É lá. Ah, vou já marcar um doido. Deixou o catedinho, né? Como é que parece? Isso meio que desce! Agora eu não vou já marcar, mano. Vamos lá. Vamos lá. Ah, GG! O que é isto? Uhul! O que é isto? No victim. Nice! Sem classificação. Ai, tem que ter 10 partidas. Uai, passou de nível. Curte. Tem que ter 10 partidas, pessoal. Curte. Mais uma? Bora mais uma. Equipa de duplas. Bora lá mais uma. Equipa de duplas. Pai, só espero que isto não seja igual ao CS. Meu, tipo, unranked e o carasso. Isso é bem complicado, né? Mas pronto, espera bem que não. Mas pronto, bora lá ver como é que isto corre aqui agora. Bem, bora lá ver como é que isto corre, pessoal. Jesus. Bota-me um parceiro, já está aí. Ei, merda, pá. Assim da baliza, pá. Sorry. Espera aí. ÉLife. . . . . Chega que tipo de problema? Ah tão Zé. What the f*** man. Ah tão mow. Isto gajo é maluco aqui. Isto nome da frente Zé. Ta maluco. Pffn, isto gajo está a parar. Ah, o cabrão defendeu! O que aconteceu? Tô lá dentro caraças Fonix, a brincar ok. Antes que o gajo nascesse e cortasse a bola, bumba lá dentro logo. A gente tem que conseguir dar a volta a isto. A gente tem que conseguir dar a volta. Tchau. Ai, será que eu vou ler cara? Ai, falhei esta merda! Eu estava quase, quase meu! Fogo meu, quase, 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 quase. Eu não estou global. Eu sempre quero ir muito acima este gajo. Ai, mas eu estou defendendo! Oh, Jesus! Que merda de equipa, mano. Que foda-se. Qual desistir, mano? Estamos tão crazy aqui. Não desisto nada, mano. Ai, foda-se. Não conseguimos lá chegar, mano. Ai, foda-se. Não conseguimos lá chegar, mano. Oh, Jesus! Este gajo é uma merda, meu. Vai à bola, meu! Não. Você acha que eu me eduquei, cara? Ah, eu ia jogar com um gajo assim. Tá quieto, meu! Jogar aqui desmarcado, era só estar a bola, mano! Jogar aqui desmarcado, era só estar a bola, mano. Tch! 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 Chegar não deve ser bem chegar, caraças. Foda-se, merda! Também nem se mexe, caraças! Eu ia batir mal, foda-se! Foda-se! Olha que o senhor marca o auto-goal! Olha, ao menos é o senhor que marca o auto-goal! Querem que se pôde esta merda já! Oh, Onyx, pá! Vamos lá, um auto-goalzinho! Oh, pá! Que merda, meu! Não! Cagando da tareia, essa era a maior tareia dada alguma vez a um youtuber internacional como eu! Foda-se! Que merda também! Quero que a tareia, mano, é pá! Eu de nada faz o desconecto, na sério, é pá, tipo Não sei se leva o bando e se não leva, pá! Não sei como é que é isto! Como é que um gajo faz tipo cena, meu? Pra desistir, meu? O que é que eu posso fazer? Ganda cabazada! Não da! Fonix! Cagando atareia! Esquece lá isso! Fonix! Cagando atareia! Cagando atareia! Fonix! 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 Cagando atareia! Fonix! Bem pessoal! Espero que tenham gostado! Um forte abraço para todos! Tchau!